A banda tritura o rock da Anatolia dos anos 70 com misturas instrumentais retrofuturistas de xixa peruana, cumbia argentina, PSYCH turco e guitarras de surf. É uma base de fãs do diagrama de Vem que não pode ser construída por algoritmos nem trollada. Los Bichos, autêntico como uma caneca, traz um pouco de malícia de volta ao mundo. Que comecem as festividades, é uma brincadeira de 11 músicas, cheia de mudanças de humor de boa a ótima festa, que impulsiona bombas de groove excêntricas e não convencionais para o centro da pista de dança. Através de cumbias de batimentos cardíacos como Pista, Fresh Start e o Mordaz 4-4, Las Panteras, com seus ritmos disco que rugem usando aquelas linhas vocais de guitarra e efêmeras de fundo espaciais. Los Bichos desafiam você a se divertir em seu dobrador de psique exterior. Os membros da banda Serra Petale, Guitarra, Agostina Ruiz, Keitar, Josefine Johnson, Baixo, e Nick Krausha, bateria que vem da Turquia, Austrália Ocidental, Uruguai e Suécia, mas todos amam música latino-americana, se conheceram por meio de eventos noturnos, reuniões, essencialmente festas em casa, e ou através de amigos residentes em Londres. Vindo de todos esses lugares diferentes, diz Serra no comunicado à imprensa. Significa que não estamos presos a um gênero, e podemos rasgar um pouco o livro de regras. Sua bolsa coletiva como uma unidade continua sendo uma estranheza exigente, que de fato é um tapa. Sem depender de uma tradição de rock ocidental de base central, um estrondo de Los Bichos se move através de diferentes tempos, criando ideias de contrabando percussivas que atingem de maneira diferente. Essas leituras de mod, visões arrojadas, especificamente uma guitarra solo movendo-se com o ritmo, não inserando popcoque com dedos de metal no topo, traz seu som. Para dar mais atrevimento ao projeto, a estreia da banda foi gravada no Gallery Studios de Londres. O espaço de gravação de propriedade de Phil Manzanera da Roxy Music. Então, sim, chame isso de um cogumelo mágico geral, mas jogar tão bem e estranho não é para o novato.